Música Na vasta extensão do céu, onde a liberdade encontra as asas da engenharia, uma história extraordinária emerge das nuvens. É a saga de um homem destemido, um visionário audacioso que desafiou os limites da imaginação e com determinação inabalável, traçou um destino que açoaria a memória da aviação. O nome dele, Osiris Silva, um filho do Brasil que ousou sonhar grande, alçando o voo em direção a um horizonte incerto, mais repleto de promessas, desde sua infância humilde. Ele nutriu um sonho que impulsionaria desafiar os ventos contrários e voar mais alto que qualquer um havia imaginado. À medida que crescia, Osiris mergulhou no mundo da aviação, dedicando sua vida a uma visão ambiciosa. Determinado a transformar seu sonho em realidade, ele navegou pelos desafios que surgiram em seu caminho, dos cálculos intricados à construção de protótipos ousados. Cada obstáculo foi um degrau em sua acessão ao sucesso. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Osiris fundou uma pequena empresa chamada Embraer. Essa que incomodaria Boeing e Airbus, desafiando essa gigante da indústria com recursos limitados. É uma equipa apaixonada. Com coragem e inovação, ele traçou um caminho para excelência que levaria a sua empresa a conquistar os céus. A Embraer, sobre a liderança destemida de Osiris Silva, não apenas alcançou os céus, mas também conquistou o mundo. Hoje, é a terceira maior fabricante de aviões do planeta, atrás apenas das gigantes Boeing e Airbus. Um símbolo de excelência e inovação brasileira que voa com as asas que Osiris construiu. Assim, começamos a contar a história da Embraer. A empresa brasileira de aeronáutica SA, ou simplesmente Embraer, é uma hold responsável pela fabricação de aviões militares, comerciais, executivos ou agrícolas. Atualmente, é a maior empresa brasileira no quesito exportação. Além de possuir o maior número de pedidos de jatos, o que a coloca como líder de mercado na categoria de 70 a 120 assentos. A empresa possui, em média, 17 mil empregados, sendo onde mil são diretos e o restante indiretos. A sede da Embraer está localizada em São José dos Campos e possui outras joint ventures, Ogma, em Portugal e Arby Embraer, na China. Todos os testes são realizados em uma pista construída exclusivamente para esta finalidade, com cerca de 4.960 metros de extensão, o que a torna a maior do mundo. A fundação da Embraer se deu em 1969, com o desenvolvimento do primeiro avião chamado de Bandeirante, pelo engenheiro Osiris Silva, formado pela ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, do Núcleo de Estudos do CTA, Centro Técnico Aeroespacial. No ano de 1980, a Embraer conquistou grande relevância no cenário internacional graças aos projetos dos aviões Brasília, Xingu e Bandeirantes. Os aviões fabricados pela empresa são dos tipos monomotores a pistão, como os modelos EMB-200 Ipanema, EMB-800 Seneca, os turbo-hélices, modelos EMB-110 Bandeirante e EMB-120 Brasília, os aviões comerciais a jato, modelos da linha ERJ, que são os jatos regionais Embraer, ERJ-135, 140 e 145. Além dos modelos de aviões executivos, Legacy 450, 500, 600 e 650. Alguns dos modelos de aviões militares são os AMX, AMB-302 Tucano, EMV-314 Super Tucano, EMB-145 RS AGS e entre outros. Na década de 1990, mais especificamente no ano de 1994, no governo Itamar Franco, a economia do Brasil vivia a sua pior fase, o que forçou a empresa a iniciar o processo de privatização, que foi conduzido pelo então presidente Osiris Silva, que liderou seu leilão e reestruturou toda a administração da empresa. Após a finalização de toda a parte burocrática, a empresa se tornou a mais importante companhia negociada na Bovespa, denominada Blue Ships. É a que mais rende a acionistas e funcionários. Atualmente é avaliada como um patrimônio mais de R$ 17 bilhões em valor de mercado e possui 46% de suas ações, também sendo negociadas na Bolsa de Valores de Nova York e 54% negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo. A Embraer tem uma variedade enorme de aviões e por isso é bastante respeitada não apenas no segmento dos jatos executivos, mas também por suas aeronaves comerciais e as projetadas para exercícios militares. A empresa brasileira de aviação conta em sua frota com quatro aeronaves militares diferentes, inclusive uma que não é originalmente fabricada pela Embraer, e sim pelos suecos da SAB. Estamos falando do F-39 Gripen, que teve suas primeiras unidades incorporadas à FAB. Em dezembro de 2022, renegociação que incluiu o compartilhamento de informações para que os futuros jatos possam ser montados por aqui, justamente pela Embraer. O F-39 Gripen, para quem não sabe, é tratado pela FAB como um divisor de águas na defesa aérea nacional, pois reúne eficiência, baixo custo de operação, elevada disponibilidade e capacidade tecnológica avançada. Além do F-39 Gripen, a companhia tem mais três aviões militares sob sua tutela. O A-29 Super Tucano é um dos aviões militares mais requisitados da Embraer, e já foi utilizado por forças aéreas de 16 países ao redor do planeta. Segundo a empresa, ele já encarou mais de 500 mil horas de voo, sendo 60 mil delas em combate. O Praeto 600 AEW, que já mostramos na lista com aviões executivos da Embraer, também está presente na relação de aeronaves militares da empresa brasileira de aeronáutica. O KC-390 Millennium é uma aeronave definida como multimissão, pois tem tanto a capacidade de lançar armas e carregar tropas, quanto de atuar com busca de salvamento aéreo, além de reabastecimento de helicópteros e combate a incêndios. Essa aeronave, aliás, é um desejo de muitos países, como Índia, China e Emirados Árabes Unidos. O mundo está de olho na tecnologia dos aviões da Embraer, como o KC-390, com sua engenharia inovadora e design avançado. A Embraer tem se destacado no cenário global da aviação militar de transporte. O KC-390 é um bom exemplo notável desse sucesso. O KC-390 é uma aeronave de transporte militar e reabastecimento aéreo de grande porte, construída com a mais alta tecnologia e precisão. Seu design robusto e versatilidade o tornam uma escolha ideal para missões estratégicas e táticas, podendo transportar cargas volumosas, tropas e equipamentos em uma variedade de cenários, desde operações de ajuda humanitária até missões militares complexas. O avião é conhecido por sua capacidade de decolagem e pouso em pistas curtas e não pavimentadas, o que lhe confere flexibilidade em operações em locais remotos. Além disso, o KC-390 é equipado com sistema de última geração, oferecendo desempenho excepcional, eficiência e confiabilidade, colocando-o no centro das atenções da comunidade global da aviação. Com o KC-390, a Embraer está conquistando o reconhecimento internacional, atraindo a atenção de forças armadas e operadores de transporte aéreo em todo o mundo. Sua combinação de tecnologia avançada, versatilidade e capacidade de adaptação às necessidades das missões modernas faz dele um exemplo notável da excelência da indústria aeroespacial brasileira. À medida que o KC-390 continua a demonstrar seu valor e desempenho impressionantes, o mundo acompanha de perto a trajetória de sucesso da Embraer e suas contribuições significativas para o setor da aviação militar e de transporte, reforçando a posição da empresa como uma das principais fabricantes da aeronaves do mundo. Senhoras e senhores, agradeço pelo apoio contínuo ao canal. Se você gostou do vídeo e deseja fortalecer, inscreva-se e ative as notificações. Compartilhe nossos vídeos com amigos, deixe comentários e sugestões construtivas. Contribua-se, contribua com seu gostei e seu valeu demais. Ajude na divulgação, sua participação é fundamental para o crescimento do canal. Obrigado por fazer parte dessa jornada. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho